O que é a gente? 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 Meu nome é Jonathan Murilo dos Santos, tenho 15 anos, estudo na escola estadual Bento Pereira da Rocha e moro de vida de Adem. Hoje a gente teve a continuação da aula do Gênero Estéreo de Jornalismo, e a gente conversou sobre como é o formato de uma reportagem, de um jornal, né, entrando no tema entrevista. E aí a gente viu vários tipos de entrevista, né, uma entrevista que é o solo, que é cara a cara, onde a câmera é bem mais dinâmica, né, também teve o debate, que é várias pessoas conversando sobre o tema, né. O que eu achei mais interessante é como eles montam uma reportagem, como é tudo uma elaboração que a gente assiste e nem para para perceber, né, porque atrás de toda aquela coisa que está pronta, existem vários assuntos, né. Primeiramente que ela não tem nenhum conhecimento sobre o contexto que é tratado para ela poder criar relações nas perguntas, como ela fala que, no caso, as drogas podem causar mal ao cérebro e, tipo, ao corpo. Nem todas as drogas têm uma relação em si, tipo, a maconha não tem o mesmo grau de dependência e de prejudicação à saúde que a cocaína e o crack. O que mais me chamou para fazer Quarto Mundo é porque eu vejo que eu gosto de aproveitar tudo, né, e também pelo fato de que eu gosto muito de jornalismo, né, e isso é algo que me interessa. Eu acho que o Quarto Mundo dá a possibilidade de você aprender na câmera do jornal, porque eu acho que se você quer ser um jornalista, se você quer trabalhar, você tem que conhecer um pouco de tudo. Eu acho que o Quarto Mundo dá a possibilidade de você aprender a fazer Quarto Mundo.